Música Fala galera, beleza? Aqui é o Gui e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como vocês podem farmar pra Vampire of Vokun É uma arma que eu achei muito foda e vou mostrar pra vocês onde pega Você aceita a cast lá em barra de One The World Vamos lá Aí você vem pra cá Vai cair Aí você vira Entra aqui Entra aqui Fala com o Vokun Deixa eu ver um qualquer, pera aí, rapidão Aqui Essa aqui Tem um porém Você só pode pegar um desses dois itens aleatórios É aleatório Tem uma roupa do Echelion Você pega lá em barra de um Echelion Não demora Não demora muito não pra dropar a roupa Eu não aceitei Eu vou deixar Eu vou deixar aparecer aí na tela agora E aí 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 Aí E aí E aí E aí E aí Só tô não sabendo pra vocês onde pega ela Porque tem uma galera que me perguntou No jogo, no próprio jogo No Face também É isso aí, meu vídeo bem rapidinho Eu não tô em casa E tô até gravando assim um vídeo rápido Aproveitar quando o pessoal não tá em casa Aqui, na casa onde eu tô E é isso aí Um abraço a todos, vem com Deus e até mais Fui galera, tchau